Hoje eu vou contar pra vocês que finalmente eu me rendi e comprei uma das sapatilhas mais vendidas no Brasil, a Toshi. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montpéin e vou contar um pouquinho pra vocês de sapatilhas novas que eu comprei, tanto de ponta quanto de meia ponta. Eu comprei um modelo de cada e quem assiste os meus vídeos há mais tempo sabe que eu nunca fui muito fã da sapatilha Toshi. A Toshi é uma sapatilha da marca Só Dança, bastante gente usa, é um dos carro-chefes, é a sapatilha, acredito, que é a mais usada. Inclusive, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, perguntei pra vocês qual sapatilha de ponta vocês gostaram e a maioria de vocês disse que era a sapatilha Toshi. E eu vou contar pra vocês o porquê que até então eu nunca tinha comprado, nunca gostei dela no meu pé e o que que me fez mudar de ideia. Então, eu tô aqui com a minha sapatilha nova, então eu comprei finalmente a Toshi. O meu tamanho é entre 4,5 e 5, eu peguei a 5 no box 3, tá? É uma sapatilha bem ampla e ela tem esse perfil aqui bem alto. E era isso que me incomodava, tenho um elogiquinho aqui. Então, isso me incomodava bastante, porque meu pé, ele é mais fino aqui na frente. Então, esse perfil alto deixava o meu pé esteticamente não tão bonito. E aí, eu não via, né, essa necessidade, não via tanta beleza nessa sapatilha. Então, toda vez que eu provava, eu pensava, nossa, essa parte da frente tá muito alta pra mim, não gostei, etc e tal. Só pra vocês terem uma ideia, essa tem o perfil muito mais baixo do que a Toshi. A Toshi tem o perfil muito mais alto e isso não favorece tanto a minha linha de pé. Mas eu quis experimentar e vou contar pra vocês o que que a marca diz sobre essa sapatilha. Então, eu separei aqui pra vocês. A SD40 é a sapatilha, no caso, a Toshi, tá? Esse é o código dela, a SD40. É a sapatilha de ponta líder de mercado e a mais indicada por professores e métricos de balé. Batizada em homenagem a um dos maiores nomes do ensino da técnica de pontas no Brasil, a saudosa Toshi Kobayashi. Inclusive, pra quem não sabe, esse nome Toshi era de uma grande professora, grande bailarina. Ela é muito influente. Então, se você é nova no balé, nunca ouviu falar, pesquise sobre a Toshi, porque ela foi uma grande personalidade da dança aqui no Brasil. Essa sapatilha oferece perfeito alinhamento e estabilidade, que somadas a elegante gaspé com decote em V, vão fazer você brilhar nos palcos e evoluir na técnica de pontas. Então, é exatamente isso. Assim como a Cláudia, que eu já fiz resenha pra vocês aqui no meu canal, a Toshi, ela tem esse decote em V, que valoriza o nosso colo do pé. E ela tem uma plataforma muito grande, então ela acomoda bem o seu pé aqui dentro. Como eu falei, ela tem o perfil alto e uma plataforma grande. Pra vocês terem uma ideia, essa largura aqui é uma largura C e, mesmo assim, eu acho uma largura grande. O site diz que é uma largura média, mas essa sapatilha vai ser capaz de acomodar vários tipos de pé. Então, por isso que essa é uma das sapatilhas mais usadas, mais queridas por todo mundo. E algumas de vocês até comentam aqui no meu canal, falam, ah, meu pé é muito largo, eu não encontro uma sapatilha pra mim. Qual sapatilha você indica? É muito difícil eu, sem conhecer você que tá aí do outro lado, indicar uma sapatilha pra você. Então, isso, você tem que procurar um profissional, tem que perguntar pro seu professor, tem que procurar um serviço de fitting. Mas, pelo pouco, né, que eu já estudei, pelo pouco não, pelo muito que eu já estudei, a sua dança é uma boa marca pra oferecer vários tipos de ponta. Porque, além dos modelos, a sua dança, ela traz diferentes tipos de palmilha e de larguras. Então, como eu falei pra vocês, a largura da minha é a C, mas ela tem a B, a C, a D, a E, tem vários tamanhos de palmilha. A Toshi, ela não tem palmilha 3 quartos, tá? Ela só inteira. Mas, mesmo assim, vocês vão encontrar. Ela é macia, ela é normal, ela é reforçada, ela é super reforçada. Então, existe uma gama, né, existe uma gama imensa de tamanhos e modelos diferentes numa mesma sapatilha. Além das cores, essa minha aqui é uma salmão, mas vocês vão encontrar de outras cores também. Tem a moca agora, tem a sapatilha rosa, branca, preta por encomenda. Então, é realmente uma sapatilha que vai agradar muita gente. É uma sapatilha que tem essa variedade pra vocês escolherem. E, até agora, eu não contei pra vocês porque, afinal, eu trouxe ela pra casa, já que ela não deixou de ter o perfil alto, que é um perfil de sapatilha que, particularmente, eu não gosto. Novamente pra vocês, que eu consegui uma promoção. Então, essa sapatilha eu paguei R$69, ela custa mais de R$200. Então, foi uma boa oportunidade de eu comprar, pra eu poder provar e mostrar pra vocês o meu lado. Então, como uma sapatilha que agrada a maioria das pessoas, eu pensei, agora eu tenho um canal de balé, agora eu troco com as pessoas informações sobre o balé. Então, é uma oportunidade perfeita pra eu adquirir essa sapatilha e ter essa sensação. Apesar de não gostar desse perfil esteticamente, eu quero ver no meu pé quanto tempo ela vai durar, como vai ser fazer o trabalho de pontas com ela. E eu não vou mentir também pra vocês que, aqui no meu canal, várias vezes eu erro a aula. Então, eu tô fazendo a aula, eu erro, eu tenho que voltar, tenho que ir de novo. E, nesse processo, quando eu gravo as aulas de ponta, as pontas acabam amolecendo muito rápido. E eu optei por comprar uma sapatilha Toshi reforçada, que eu acho uma sapatilha dura, mas eu também espero, digamos assim, que ela dure mais nesse processo de gravar aulas pra vocês. Então, vocês vão saber, né, daqui a um tempo, quando eu usar, gravar as aulas, fazer aulas. Claro, eu vou voltar aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Então, eu vou ter essa experiência de usar a sapatilha Toshi. Se você já usou, deixa aqui o seu comentário pra eu ler, vamos conversar a respeito disso. Se você usa e gosta, deixa seu comentário. Se você usou e não gostou, deixa seu comentário também, porque a gente sempre consegue ajudar outras pessoas que estão na dúvida e querem provar novos produtos. E eu vou mostrar pra vocês detalhes dessa sapatilha, como é o acabamento dela, como é a sola, como eu falei pra vocês, ela não é plissada. É uma sapatilha muito bonita, apesar do perfil alto. Além de bonita, ela é muito querida por vocês. E além das pontas, toda vez que você compra uma sapatilha lá na sua dança, ela vem com o elástico, as fitas de cetim e um corinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá o corinho pra você colar aqui na plataforma. Não é algo obrigatório, você pode colar ou não. Vai aí da sua preferência. Ela vem com esse elástico também transparente, apesar dele ser furadinho aqui. Ele é bem firme, eu gosto bastante desse elástico. E as fitas de cetim, com o lado fosco e o outro lado brilhante. Agora eu vou mostrar pra vocês outra sapatilha que eu também comprei. Dessa vez não é uma sapatilha de ponta, é uma sapatilha de meia ponta. Deixa eu colar aqui, é a SD16. Então, eu comprei essa sapatilha. Ela é como se fosse de lona, assim, um stretch. Ela é bem gostosa, eu gostei muito dela no meu pé. Tanto gostei que levei uma da promoção, essa aqui é mais rosa. E eu comprei uma salmão, tá vendo? Essa é a diferença aí das cores da sua dança. Pro rosa e salmão, vai depender do seu uniforme ou da coreografia que você tá dançando. E, claro, você pode pedir outras cores também. Ela tem uma gama bem grande de cores. E a marca diz, né? O que a marca diz sobre essa sapatilha. Depois de provar a sapatilha de meia ponta de lona stretch SD16, você não vai querer mais tirar dos pés. Confeccionada em lona stretch. Então, como eu falei pra vocês, apesar de ser uma lona, ó, ela estica, ela dá uma cedida, digamos assim, né? Pro seu pé conseguir trabalhar bem a meia ponta, a ponta. Que tanto eu falo nos vídeos aqui do meu canal. Então, confeccionada em lona stretch com sola dividida. Essa sapatilha, ah, sola dividida. O que eles querem dizer com isso? Que a sola é a famosa sola ovinho. Aqui em São Paulo a gente diz assim, né? Quando a sola não tem essa parte de camurça aqui no meio, a gente chama de sola dividida, tá? Então, existem as solas inteiras e as solas divididas. Oferece a você total liberdade que necessita para execução de todos os movimentos com precisão. A fita elástica na parte frontal da sapatilha elimina a necessidade de amarração, promovendo total conforto e praticidade. O que eles querem dizer com isso? Muitas sapatilhas de meia ponta, assim como as sapatilhas de ponta, vem com esse elastiquinho aqui. Então, esse elastiquinho você precisa ajustar, amarrar, cortar. Então, a maioria das sapatilhas, como eu falei, tanto de ponta quanto de meia ponta, vem com esse elástico. Diferente dessa sapatilha. Essa sapatilha, ela não tem esse elastiquinho de ajuste. Ela é bem apertadinha aqui, então ela se molda no pé sem essa necessidade de ficar ajustando. Outro ponto positivo é que ela já vem com o elástico costurado. Então, algumas sapatilhas, elas não vêm com esse elástico costurado, você precisa costurar. E outras vêm já com o elástico costurado, mas o elástico ou tá muito pra frente ou muito pra trás. Algumas vêm com o elástico interiço, então você tem que passar nessa parte aqui de trás e não fica muito confortável. Então, eu gostei muito mesmo dessa sapatilha. Vou mostrar de pertinho agora pra vocês o detalhe dela, como ela fica no meu pé. É uma sapatilha que eu gostei muito mesmo. Então, essas são as minhas novas sapatilhas de ponta e de meia ponta. Eu gostei bastante dessa aquisição. Depois que eu usá-las, eu vou poder voltar aqui e contar pra vocês o que eu achei. Se você já conhece alguma dessas sapatilhas, ou a de ponta ou a de meia ponta, deixa aqui o seu comentário pra saber e pra ajudar mais pessoas. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal. E até a próxima! E também não se esqueça de curtir esse vídeo.